Então eu quero mostrar pra vocês aqui algumas das possibilidades de vocês monetizarem, ganharem dinheiro enquanto ajuda pessoas no nosso mercado, que é o que eu chamo de indústria do conhecimento. É uma indústria. E você pode trabalhar como treinador, como palestrante, como mentor, não importa. Você está na indústria do conhecimento sendo um expert memorável. E pra gente ver isso aqui, olha aqui algumas possibilidades de você ganhar dinheiro. Primeiro, você pode ganhar dinheiro com a palestra. Uma das coisas que as pessoas sabem que eu faço. Muita gente vem pro evento atraído só por essa aula aqui, ó, com a palestra. Ah, eu vou vender a minha palestra por 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora. Eu pirei quando eu fiquei sabendo disso, porque eu dava aula pra turma de MBA. Professores de MBA sabem quanto que a gente recebe, quando eu recebia, né? Porque agora não dou mais aula, não tem mais agenda. Mas quando eu dava aula pra turma de MBA, era o final de semana inteiro pra tirar uma média de 3.500 reais. Quando eu descobri que em uma hora eu poderia ganhar 5 mil reais, eu falei, o quê? Vou ser promovida. A promoção do professor é ser palestrante. Quero ir pro próximo nível. Me ensina aí, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar pra ser o palestrante? E 5 mil, gente, é começo de conversa, tá? 5 mil é, se você não for amador. Porque amador nem de graça o povo quer, tá? Sendo um palestrante profissional, memorável, 5 mil é o início. Aí você vai ganhando mais autoridade, vai conquistando mais espaço. Aí você vai pra 10, 15. Hoje eu estou em 45 mil reais a hora. Tati, pra quem eu vendo as minhas palestras? Aqui tem algumas possibilidades, tá? Algumas das. Posso vender pra empresas, que é os que mais contratam. A gente já falou isso ontem. Médias e grandes empresas. Posso vender para o Sebrae, pra prefeituras. Posso ver congressos e eventos. Congressos e eventos contratam. Mas não é tão comum. Eles preferem de graça. Então, dependendo do congresso, dependendo do evento, compensa você ir com um evento vitrine. Então, ali é um evento vitrine pra você vender outros produtos. Dependendo do congresso. Agora, o detalhe é, à medida que você vai se tornando uma celebridade do seu mercado, quanto mais autoridade você ganhar, aí você vai começar a ser pago. Tem vários congressos que eu já fui e eles me pagaram. Por quê? Porque eles te veem como um palestrante âncora. Então, um palestrante âncora, que é aquele chamariz que vai atrair público, eles pagam com vontade, eles pagam com gosto. Entende? E quando você é um palestrante ainda desconhecido, ainda anônimo, aí geralmente é de graça e vai ser uma vitrine pra você. Então, a gente tem congresso e evento, igrejas e escolas. Vocês acham que igrejas e escola pagam? Sim ou não? Sim. Não. 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 Eu já fui paga pra palestrar a igreja. Então, eu sou a prova viva que isso funciona. E eu sei que alguns pastores, pastores estão assim, o quê? A vida inteira, eu fiz só trabalho voluntário, só social, que depende muito da igreja. Mas muitas igrejas pagam. Teve uma que falou assim, Tati, ó, a gente vai fazer aqui um valor fixo pra você, um pouco menor. Eles me fizeram a proposta pra ver se eu aceitava. E a gente vai fazer lá o pedido do dízimo. Na hora que eles entregaram, a gente complementa. A gente só não sabe esse complemento o tanto que vai ser. Mas o fixo a gente garante aqui. O mínimo viável. Já fizeram isso nas igrejas. Tem possibilidade, mas não é tão comum. Eventos e igrejas não é tão comum pagar. É só quando você estiver já num nível de celebridade mesmo. Tipo, sendo o líder do seu mercado. Quando você for o líder do seu mercado, o líder do seu setor, você vai conseguir ser remunerado nos lugares mais inusitados que você puder imaginar. Então, aqui tem algumas possibilidades. Tá, além de ganhar dinheiro vendendo a minha palestra, existe uma oportunidade de eu ganhar dinheiro na palestra. Como assim ganhar dinheiro na palestra? É simples. É sobre você fazer a sua palestra de graça. E nessa palestra de graça, você fazer um pitch de vendas lá. Por isso que tem que estudar pitch de vendas. Por isso que tem que entender pitch de vendas. Ou um seeding. Seeding significa você vender sem parecer que está vendendo. Eu fiz um seeding na minha história do meu primo Murilo. Então, toda empresa que eu vou, eu não vou fazer pitch. As empresas me contratam para palestrar. Eu não vou fazer um pitch de vendas lá. Eu já recebi para estar lá. Só que todo palestrante inteligente e memorável, ele faz seeding um tempo todo. Eu ensino isso. O que é o seeding, Tati? É na hora que eu virei para vocês e falei assim, o que o Murilo me ensinou naquele dia, me fez escrever três livros bestsellers. O que o Murilo me ensinou naquele dia, me fez palestrar duas vezes na Universidade de Harvard. O que eu fiz aqui? Eu não fiquei só me gabando, foi só algo para gerar uma expectativa, uma curiosidade, algo sutil. Só que estou me vendendo sem parecer que está vendendo. Uma outra forma de você fazer seeding, vender sem parecer que está vendendo, quando você conta o resultado do seu método. Você fala assim, ó, teve um dia que um aluno meu, aí você cita o nome e tal, teve um dia que um aluno meu aplicou isso aqui e ele teve esse e esse resultado. Aí a pessoa fala, hum, ele tem aluno. Nossa, ele aplicou o método e deu resultado, o trem funciona mesmo. Ou se não, você fala assim, nossa, teve um dia que eu entrei numa empresa, como que eu faço para vender mais contratos em company? Você fala lá no congresso, eu fui dar um treinamento numa empresa, se puder falar, você pode até falar o nome da empresa, que passa mais credibilidade ainda. Foi na empresa tal, e aí a gente falando sobre isso e tal, uma pessoa foi lá e me perguntou e eu respondi assim, e ela falou que isso deu resultado e tal. Eu só citei que eu dei o treinamento numa empresa. Na hora que você desce lá do congresso, o que acontece? Todo mundo fala assim, ah, você dá treinamento para as empresas, me conta mais, me dá o seu cartão de visita, como que eu faço para me conectar a você? Então as pessoas ficam sabendo. Como que a pessoa vai saber que você é um mentor, se você não solta ali de forma despretensiosa e percebe? Se você for muito incisivo, é chato. Entendeu? Por exemplo, foi contratada para um evento, aí eu chego lá na contratação para palestrar, para gerar conteúdo, gerar valor, eu vou ficar falando assim, vou ficar fendendo para vocês, ó, porque eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho esse produto, esse produto, o outro. Não, eu nem falo abertamente dos meus produtos quando eu sou contratada para palestrar. Mas eu deixo subentendido que sim, eu tenho. E quem gostou do conteúdo, quem gostou da transformação, e é óbvio, a palestra tem que ser memorável. Se a pessoa não gostou da sua palestra, você pode fazer seed um tanto que for, que não vai funcionar. Agora pensa comigo, a pessoa gostou da sua palestra, ficou encantada ali. Aí você soltou algumas coisinhas ali que aí ficou, hum, olha, não sabia, Tati, nossa, faz um atendimento lá em grupo, grupos menores, nossa, tem possibilidade de atendimento individual, não sabia que tinha esse serviço. Deixa eu saber mais? E aí você vai atrás, para saber mais detalhes sobre isso. Sabe, então, isso é o seeding, vender sem parecer que você está vendendo. Mas tem o pitch, o pitch de vendas é a venda, propriamente dita. É a hora que eu explico todos os detalhes, é a hora que eu explico todas as coisas para a pessoa. E aí a gente vê o seguinte, vender na palestra, o que, Tati, que eu posso vender? O que eu posso fazer pitch de vendas na minha palestra? Você pode vender seu livro. Tati, não tenho livro ainda. Vende sua mentoria. Não tenho mentoria ainda, então monta. Venda sua consultoria, venda curso online, outros treinamentos, um complemento. Quantas vezes? Eu fui para dentro das empresas, eu lembro uma vez que eu fechei com a Globo, em Goiânia. Fechei lá, fui dar só uma palestra. Eles gostaram da palestra e falaram assim, tá bom, eu quero contratar um treinamento. E aí a gente entrou, de 15 em 15 dias, tinha treinamento. Fechei um pacotão, 200 mil reais, num único contrato. Mas tudo começou com uma degustação, que foi a palestra. Com muito seeding aí, naquele caso. Então a gente começa a perceber que, mesmo que eu faça uma palestra de graça, se ela for incrível, e se eu souber vender, eu vou conseguir fechar novos contratos e fazer negócios.